Olá, turminha do Jardim 2! Tudo bem com vocês, pessoal? Galerinha, vamos lá agora fazer a nossa atividade da apostila? Então, olha lá, abram a apostila de vocês, olha, lá na página 6 e 7. Nós vamos fazer a 6 e a 7 hoje, tá bom? Então, abrindo lá, turminha, já podem colocar aqui embaixo a data que vocês estão realizando essa atividade, certo? Certo? Coloquem a data ali embaixo e vamos ver o que pede nessa atividade agora? Lá em cima está escrito assim, olha, um mundo de letras, números e muito mais. Então, turminha, significa que nas próximas atividades nós iremos aprender muito sobre letras, números, não é mesmo? Nós iremos falar bastante sobre isso. E começando essa atividade de hoje, olhando aqui do lado, nós vemos que a turminha do Luan, nós conseguimos observar que a turminha do Luan está jogando um joguinho ali, olha lá, eles estão com um tabuleiro ali. Que joguinho é esse que eles estão jogando, pessoal? Vocês já jogaram um joguinho parecido com este? Acabaram de jogar, não é mesmo? A tia Bruna acabou de ensinar vocês a jogarem esse jogo. Este joguinho é aquele que tem lá na apostila, no anexo, né? É a trilha das letras, olha lá. E a turma do Luan está jogando esse jogo também, não é mesmo? Então, olha lá. Então, nós já vemos que nessa primeira atividade nós iremos aprender bastante sobre as letras, né? E, pessoal, então aqui, com o professor Sérgio, tem várias coisas escritas aqui nessa caixinha. Robin, várias coisas escritas aqui. E aqui está perguntando assim, o que a turma do Luan está fazendo? A tia Bruna acabou de falar, né? A turma do Luan, olhando aqui, a gente consegue perceber que a turma do Luan está jogando, né? Eles estão jogando, olha lá. O que podemos ver no tabuleiro do jogo? E olhando aqui para o tabuleiro deles, o que nós conseguimos ver, pessoal? Nós vemos que é um tabuleiro de letras, não é verdade? Nós conseguimos ver as letrinhas ali, conseguimos ver também que tem três filhos ali, ó. Três filhos, ó. Um, dois, três, não é mesmo? Um amarelinho, um azul e um vermelho. Então, significa... Será que significa que tem três crianças jogando? Será? Mas parece que tem bastante criança aqui, né? Quem lembra o nome dessas crianças? Olha lá, tem o Edgar, a Tereza, o Luan, a Maria, a Vitória e o Felipe. Tem, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis crianças jogando. E só tem três pinos? Por que será? Porque eles estão jogando em dupla. Eles fizeram times para jogar. Eles fizeram equipes para jogar. Então, olha lá. O Felipe está jogando junto com a Tereza. O Edgar junto com a Maria. E a Vitória está jogando lá junto com o Edgar. O Luan com a... A Bruna está confundindo todos nós, ó. O Luan está jogando com a Maria. A Vitória com o Edgar. E a Tereza com o Felipe, não é mesmo? Eles estão jogando em duplas. Então, olha. Contando as duplas, tem um, dois, três duplinhas. Por isso que tem três pininhos ali, na verdade. E, pessoal, aqui está perguntando assim também, ó. Por que será que o jogo se chama Trilha das Letras? Hum, alguém sabe me responder aí por que esse joguinho se chama Trilha das Letras? Quem sabe me dizer? Ah, ele se chama Trilha das Letras porque é um jogo que tem as letrinhas do alfabeto. Olha lá. Começa lá. Letra A e vai até a letrinha Z. Ele tem todas as letrinhas do alfabeto. Por isso que se chama Trilha das Letras. Ele faz um caminho, ó. Com as letras do alfabeto. E aqui pergunta também qual pode ser o objetivo do jogo. Qual é o objetivo desse jogo, pessoal? É fazer com que nós, assim, com que a gente consiga, né, reconhecer as letras. Com que a gente lembre. Com que nós consigamos puxar lá na memória as letrinhas do alfabeto. Quem ainda não consegue lembrar. Com esse joguinho vai ser mais fácil de lembrar. Por quê? Porque ao jogar o dado, a gente vê lá que número que cai. Nós andamos pelas casinhas contando os números. E aonde o nosso pininho, o nosso pinãozinho parar, a gente tem que falar qual a letra que parou. E o que a gente sabe que começa com aquela letra. Então, por exemplo, ai, o meu, Tia Bruna, caiu aqui na letra B. O que começa com? Então, a hora que caiu lá, eu tenho que falar, ai, essa letrinha é B. B da bola. Se eu souber de mais coisas, eu posso falar. B da Bruna. B da boneca. Da banana. E assim vai indo. Então, o objetivo desse jogo é fazer a gente reconhecer as letrinhas do alfabeto. Reconhecer também os sons. A gente pode falar os sonzinhos. Quem já consegue. Não é mesmo? E aqui está perguntando também, ó. Quem será o próximo a realizar a jogada? Quem será o próximo a realizar a jogada? Olhando para a postura aí de vocês, para a imagem, vocês conseguem saber, pessoal, quem vai ser o próximo a jogar? Qual a dupla será que vai ser a próxima a jogar? Deixa eu olhar aqui. Ah, eu tenho uma sugestão. Eu tenho... Eu acho que eu sei, hein? Eu tenho um palpite. Eu acho que a próxima a jogar é a Maria. Porque olha lá, ela está com quem na mão? Com o dado. Então, significa que é a vez dela jogar o dado. Ela é a próxima a andar ali pelas casinhas, né? E aqui está perguntando também, você já participou de um jogo parecido com este? Conte aos colegas quais eram as regras. Vocês fizeram um joguinho aí em casa? Vocês brincaram? Vocês jogaram aí, turminha? Se sim, então fale para a tia Bruna. Quais eram as regras do jogo? Quem lembra como que jogaram? Conte para mim, hein? Com quem que vocês jogaram? Como foi? Quem ganhou? Conseguiram acertar todas as letras? Então, me contem. Lembrando que o objetivo é saber as letrinhas e também chegaram lá no final, não é mesmo? Porque vence quem chega lá na letrinha Z primeiro, né? Agora, turminha, se a gente observar também essa imagem aqui da turma do Luan, nós podemos ver que eles têm um balãozinho, ó. Eles estão com um balãozinho aqui em cima da cabecinha deles, né? Na boquinha. E o que isso significa? Quem lembra? Significa que quando tem esse balãozinho é porque alguém está falando. Então, olha lá. Tem um balãozinho aqui na boquinha da Tereza. E ela está falando assim, ó. Vamos ver. Será que eles vão nos alcançar, Felipe? Isso significa que a Tereza, a Tereza e o Felipe estão vencendo. Então, o pinhão deles só pode ser o vermelho, porque é o que está mais perto da chegada. Olha lá. E eles estão preocupados. Será que eles vão nos alcançar? Será que eles vão empatar com a gente ou vencer a gente? A gente está tão na frente, né? Aí, o Edgar, pessoal, também fala assim. Maria, se sair os seis, nós vamos para a letra P. A letra P é a letra que a Tereza está lá. Se sair os seis no dado lá da Maria, significa que ela e o Edgar vão conseguir empatar e chegar lá na letra P. Mas qual será que é o pinhão deles? Como que a gente faz para saber? Ah, sabe como faz para a gente saber? Nós temos que contar seis casas antes da letra P, ó. Antes da letra P, para descobrir em que casa que eles estão. Vamos contar com a Tia Bruna, ó. Um, antes, começando da letra P, na verdade, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, significa que eles estão na letra J, porque se eles andarem em seis casinhas, eles chegam na letra P, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se eles tirarem os seis no dado, eles vão empatar com a Tereza. Mas será que eles tiraram os seis no dado? Vamos ver, ó. A Maria está com o dado. Ai, olha lá o que a Maria fala. Edgar, já estamos na letra M. Na verdade, a Maria tirou. Se vocês olharem lá no dadinho na mão dela, vocês conseguem ver que tem o número três. Está em três pontinhos lá em cima. Então, ela tirou o três no dado. Na verdade, eles empataram, sabe com quem? Com o time do Edgar e da Vitória, ó. Eles andaram três casas, ó. Um, dois, três. E chegaram lá na letra M. Então, eles vão ficar empatados com o Edgar e com a Vitória. E a Tereza e o Felipe vão continuar lá na frente, né, pessoal? Então, esse é o joguinho que eles jogaram, igual ao de vocês. Vocês vão aprender um pouco mais sobre esse jogo, sobre as letras, nas próximas atividades da apostila, tudo bem? Essa primeira atividade foi mais para nós observarmos como que eles fizeram, como que eles estão jogando, quais equipes eles, né, quais equipes eles formaram. E para vocês jogarem aí na casa de vocês também, tá bom? Então, turminha, essa foi a nossa atividade de hoje. Mas para nós observarmos mesmo, um beijo. Continuem ligadinhos aí que vai muito mais atividade por aí, tá bom? Tchau, tchau, galera!